E aí Good morning Bostonions Good morning Sao Paolândia City MC Dudu Alegria Alegria, diretamente de Boston, mandando a ver de cima da sua eletra escura, fazendo altos vídeos, altas gravações, extra, extra, extra. Tô parecendo até o Moucher, tanto extra, extra, Dudu Alegria de cueca. Ele tá tão velho, tá tão velho, tá tão velho, que não sabe de referenciar cueca de calção. Pô, meu camarada carioca do extra, 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 extra. Aí com você, MC Dudu Alegria, da Sapolândia City, mandando a ver com vocês, nestas lindas manhães, treinando, treinando. Quem sabe um dia aí, estas organizações ajudam, contribuem com a gente pra ter bons instrumentos, mano. Pois meus instrumentos estão todos acidentados. A gente vai soprando aí pra vocês aí, pra ganhar doações. Não deixem de mandar doações. Eu vou botar o Zéle aqui, o Cash App aqui embaixo. Manda aí, MC Dudu Alegria. Mandando alegria, chamando com vocês aí, também. Amaca, Umbaca, Urucumbaca, Lá de Bosta, Bostanhas, MC Dudu Alegria. Mandar vem com vocês. Olha aí, ele sofreu em slow mocha. Tá mandando bonito. Bonos dias, bonos dias, bonos dias, bonos dias. A cara também que depois, tá? Buuud money! Amaca, Umbaca, Urucumbaca. Aqui da Sapolândia City, manda ver com vocês. aí toda alegria de cima da sua letra escura mandando a ver da soprano voodmit, explica muito bem, mas do top da letra escura aqui diretamente de regressa a chusets, onde é a rua e agora os velhos e agora os velhos não estão sabendo diferenciar uma cueca de um calção estou louca mano, mauxa, mauxa, sei que sem você tá cacará, tá velho, tá aí já batendo e ela manda ver carioca extra 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 do jornal do periódico do periódico assassino como o povo carioca é oh newspaper povo, se você apertar sai sangue manda ver MC do do malandrage foi dormir tem show de MC do do alegria aí com vocês aqui da Sapolândia City muito muito todos os meus amigos todos os meus fãs aqui no youtube no tiktok no instagram e quando eu lhe estou aqui porque só sei como você é Meu filho Sim, mano Sim, ele é bom Ele é bom Ele está jogando o saxofone Porque eu amo o que eu faço A mesma hora que ele está rodando Ele é um E é incrível E muitas pessoas E muitas pessoas perguntam Como ele está fazendo isso Ele está fazendo o que eu faço Para saber o que eu faço Certo Amaca, Umbaca, Urucumbaca Eles têm um pouco Diga algo lá em Boston Eles estão com as bolsas Muito obrigado Amaca, Umbaca Isso é com você Emissi Duda Alegria Feliz dia de hoje Com você Boa noite 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 que estão mirando a cá na Sa, Sa, Sa Polandia City é a alegria de transmitir para vocês meu vizinho tem que obedecer a professora obedecer a professora sim, be nice, listen to the professora listen to the professora be nice, I always thought it was much easier you don't go out with strangers listen to strangers no, 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 no I fixed, I fixed no, no, do you your mother and that's it eu a titiatura eles titiu da titiu da o dono e titiuado e da titia... e na titiuado você vai ficar todo titiuado pela escola você vai aprender vai aprender A, B, C E, F, G H, J N, P, Q, D e o mestre é tudo aqui na Sacoalândia é maior aqui você é você Sacoalândia Sili Obrigado.